Olá, meus amores! Ai, hoje eu estou muito feliz. Sabe por quê? Eu vou fazer uma receita aqui pra nós, uma videoaula muito completa, muito explicativa, do bolo pudim. Bolo que tem pudim no meio, tem um creme, gente, que é sensacional. Você não pode perder essa receita, por quê? Eu tenho certeza que essa receita vai ficar aí, tipo esses bolos clássicos que nós temos na confeitaria há tanto tempo, eu tenho certeza que essa receita vai ficar. Aí vai começar a vir as versões. Essa versão que eu fiz, eu achei fantástica. Então, eu vou fazer todinha aqui pra você, inclusive a massa. Eu vou começar aqui com a massa. Então, sai daí, compartilha, indica pros amigos e bora falar da massa. Olha, gente, eu vou usar aqui seis ovos grandes, eu preciso de 360 gramas. Eu vou usar 150 gramas de manteiga ou margarina. Eu vou colocar aqui, ó, 300 gramas de açúcar. Eu vou usar uma xícara de chá, 240 ml de leite. Três xícaras de chá de farinha de trigo muito bem peneiradinha. E 15 gramas de fermento em pó. Agora, uma coisa que eu gosto de colocar nessa massa e fica opcional pra você, é a essência de baunilha. Você coloca a gosto. Pode colocar duas colheres de chá na hora que você tá batendo as gemas com a manteiga. Bora fazer esse bolo. Amores, começando aqui a fazer a nossa receita dessa massa maravilhosa. E ela é uma massa amanteigada, mas não muito amanteigada. Mas ela é uma massa preparada pra receber o recheio de pudim. É um pudim, gente! Então, bora lá! As claras em neve, já bati, tá reservado, eu já vou mostrar pra vocês. Agora aqui tô batendo. As gemas, o açúcar e a manteiga. Bora lá, clarear isso. Clareei bem aqui essa manteiga. Agora eu já venho com o leite e a baunilha. Tô colocando aqui. Abaixo bem a velocidade da batedeira. Só dou uma misturadinha. Pode ir colocando a farinha aos poucos, mas a farinha a gente não deve bater muito, não. Só Tá bom. E a gente vai incorporar a farinha sem bater muito. Aqui tá, ó, as minhas claras, já batidinha em neve. Então, eu coloco o fermento e logo em seguida as claras em neve, ó. Tem um segredinho aí. Não sai daí. Mistura com o fuê. Pronto. A nossa massa, ó, lindona aqui. Agora, eu tenho que ter a massa em uma forma. Como eu falei pra vocês, agora, eu tenho que ter duas formas iguais. Talva, você vai pôr a massa em duas formas? Não. Uma eu vou pôr a massa e a outra eu vou pôr o pudim pra assar. Então, na verdade, o pudim assa-se na forma do mesmo tamanho que eu assei a massa do bolo. Então, assim, se eu não tiver duas, eu posso fazer primeiro a massa e depois assar o pudim. olha, então, seguindo a massa aqui, forno a 180, dá mais ou menos 35 a 40 minutos e ela tá pronta. Amores, vocês estão entendendo que nós estamos fazendo um bolo constituído com um pudim dentro. Então, eu fiz a massa. Agora, eu vou fazer o pudim numa forma igual eu usei a forma da massa. Pra fazer pudim, a gente precisa do quê? De caramelo. Então, eu faço caramelo pra consumo em 30, 40, 60 dias e deixo na geladeira. Já deixo pronto. Então, eu já vou caramelizar essa forma e vou fazer o pudim. Olha, com o meu caramelo já pronto, então, eu caramelizo a forma aqui, ó. Dalva, nunca vi fazer um pudim dessa forma aqui. sim, porque esse pudim é o recheio do meu bolo, ó. Amores, vamos fazer o pudim, um pudim especial, porque ele é recheio do bolo. Então, aqui eu tenho duas caixas de leite condensado, tô usando da Original Bendito. Eu vou usar creme de leite, uma caixa de 200 ml, também da Original Bendito. Eu vou usar 600 ml de leite, quatro ovos e vou usar aroma de baunilha. Se você quiser acrescentar leite em pó, são duas colheres bem cheias. Bate tudo. Nosso pudim tá pronto, a forma tá caramelizada e eu já caramelizei aqui, ó, cinco forminhas, que essa daqui, ela tem mais ou menos cinco e meio a seis por quatro de altura, pode ser maior, pode ser menor, que são os pudins que vão decorar o bolo. Então, agora nós vamos assar tudo em banho-maria. Vou colocar aqui, olha a nossa massa de pudim, ó. E agora eu faço os pequenos. banho-maria a 200 graus, ele demora aproximadamente 50 minutos, 60 minutos pra ficar pronto. Agora nós vamos fazer o creme do recheio. Então, nós já temos o primeiro recheio pudim já assando e agora o segundo recheio. Eu vou usar pra esse creme 250 ml de leite. eu vou usar uma caixa de creme de leite da original Bendito, uma caixa de leite condensado da original Bendito. Eu vou usar 35 gramas de amido de milho, essência de baunilha e 200 gramas de cical chocolate nobre o branco. Gente, esse chocolate ele vai fazer toda a diferença em qualquer recheio que você fizer. Então, bora lá, vamos colocar tudo na panela menos o chocolate e levar ao fogo. Amores, eu não falei, mas são três gemas que eu coloco aqui, ó, também. Todos os ingredientes que eu disse e mais três gemas. Tô colocando tudo na panela menos o chocolate e a baunilha. Vou dissolver bem o amido e levar ao fogo e já mostro pra vocês. Gente, que recheio mais gostoso, mas ele tem um segredaço aqui, ó. Ficou super lisinho, olha o ponto dele, ó. Agora, eu vou colocar aqui o cical chocolate nobre branco, aquele que eu falei pra vocês, gente, a qualidade desse produto. hoje no mercado chocolate branco igual o da cical não tem. Ele não atrapalha sabor e ele dá o sabor de chocolate fazendo uma textura, um brilho incrível. Dá uma olhada, olha, no meu creme. E agora, eu vou usar aqui aroma de baunilha, você pode usar em casa. Tô usando um extrato de baunilha que é como a fava. Aqui no arroba loja trem da alegria tem, se você quiser chamar aqui no WhatsApp, é o 11970985894. Ou então, vem pra cá, nós estamos na rua Costa Barros, número 1166, Vila Alpina, São Paulo. Olha, vou colocar aqui esse extrato de baunilha que ele é incrível, ó. Tudo aqui misturando, deixa eu pôr pra cá. Olha. E esse é o meu creme que é o segundo recheio do bolo pudim ou bolo com pudim. Olha. Agora tem que esfriar e bem. Amores, começamos aqui a montagem do nosso bolo com pudim, que vai um pudim inteiro ou de pudim, como você quiser chamar. Então, ó, coloquei a massa, agora vou molhar, tô usando leite e leite condensado, leite fervido. Não precisa molhar muito. Agora vem o segredo, que é colocar esse pudim aqui, ó, dentro do aro, porque ele é o recheio. Você acha difícil? difícil? Eu não acho, ó, é só você pegar e colocar. Ó, coloquei o pudim intacto, porque eu congelei esse pudim, ó, agora eu venho com a outra lâmina de bolo, ó, e eu vou molhar também, mas não precisa ser muito molhado, não, pode ser o suficiente só, coloquei. Agora vem o segredaço, olha o nosso recheio já friozinho que eu vou colocar sobre a camada do bolo e não sai daí, compartilha nesse momento, porque é sensacional, ó, uma camada farta de recheio, mas o segredo, vou te contar agora já, eu vou colocar sobre o recheio umas duas a três colheres de caramelo, ó, aquele que eu faço pra caramelizar a forma do pudim, olha isso, gente, ó, molhei aqui a última camada de bolo e agora vou colocar, opa, fechando o bolo aqui, ó, já arrumei e vou molhar mais um pouquinho aqui por cima, gente, nada de muito, tô usando leite e leite condensado, leite fervido, agora, eu vou passar um filme plástico e vou deixar na geladeira pelo menos por seis horas, aí, se tiver muito calor, você ainda coloca mais uns 30 minutos no freezer, e aí, tá pronto pra finalizar, vamos ver ele finalizado, já já, finalizar pra vocês, é a hora de tirar esse aro, ó, meu Deus do céu, olha isso, gente, uma camada de pudim, olha, e uma camada de recheio, pudim, massa, pudim, massa, recheio e massa, amores, agora é a hora de terminar, esse é o bolo que vai fazer parte do seu caderninho pro resto da vida, porque é um bolo pudim recheado com pudim inteiro, ah, não dá pra perder, né, aqui, gente, eu bati meio litro de chantilly em ponto de argamassá, olha, vou mostrar pra vocês, o chantilly que você quiser, ó, olha, eu acho que o chantilly pra esse bolo vai ficar melhor, é, eu já fiz também com marshmallow, mas eu prefiro o chantilly, porque ele fica bem geladinho e o chantilly também, agora aqui, ó, você vai fazer o acabamento normal, sem nada, assim, de preocupação com a decoração, porque eu criei uma decoração aqui pra vocês que você não vai acreditar, olha, amores, olha, eu já argamassei meu bolo todinho com chantilly, ficou maravilhoso, já vou trazer de volta pra vocês, só que um bolo pudim, um bolo desse, um clássico desse, eu não poderia deixar de usar chocolate, como eu já usei dentro, branco da Cical, mas eu quero raspas, e olha, a Cical lançou aqui pra gente, Cical Fácil Confeitaria Cobertura Fracionada ao Leite esse produto ele é próprio pra você banhar, claro, pão de mel, trufa, bolo, tudo isso, sorvete, que agora vai entrar aí o calorzão, e também pra fazer raspas, olha, você faz umas raspas maravilhosas, porque ele facilita, ele facilita, ele é apropriado pra isso, ele é fininho, e outra, você vai passando a mão, com o cortador você puxa, fica raspas lindas, com uma espátula de bico você passa e ele já forma as tiras, é muito bacana, então, ó, tô apresentando pra vocês Cical Fácil Confeitaria, eu fiz as raspas, vamos ver como vai ficar o bolo. Ó o nosso bolo de pudim, bolo com pudim, bolo pudim, como você quiser chamar, jarga amassado, então agora, ó, chantilly comum, ó, no ponto de argamassar, vou colocar ele aqui, e a gente vai pegar as raspas que eu fiz com a cobertura Cical Fácil, olha gente, vou colocar todinho, porque é um bolo que vai ficar pra história, olha, aqui, ó, vou colocar tudo em volta, olha isso, gente, olha, vai fazendo o pézinho e você vai colocar tudo em volta aqui, ó, ó, as raspas ficam super delicadas e super fininhas, ó, vai colando nesse chantilly, finalizando aqui, gente, olha, agora aqui a gente vai fazer uma parte em cima com o próprio chantilly, e com o M, ó, tranquilo, já coloquei até no prato aqui, porque só esse pedacinho aqui, ó, aí os mini pudim, ó, a gente vai colocar aqui, assim, gente do céu, olha, ainda tem os pudins em cima, olha, eu coloquei um fissalhos aqui, ó, mas são pudins, se fizer eles menores, como eu fiz maiorzinho, você pode fazer aqui quatro, cinco pudins, agora, é demais, você não vai deixar de comentar nessa receita, você não vai deixar de fazer, de indicar pra todo mundo, amores, olha, essa videoaula vai valer por um bom tempo, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter tudo, e que a gente possa estar sempre juntos, agora eu vou cortar, um grande beijo pra vocês, até a próxima, e de olho aqui no corte. e de olho e de olho e de olho e de olho e de olho